Salve povo da pesca, beleza? Grineu da Froghunter novamente Galera, hoje eu vim aqui nesse vídeo trazer uma dica bem legal pra vocês aí pra quem tá procurando pegar uma carretilha no AliExpress, tá? A gente sabe que na China a gente consegue, às vezes, conseguir um produto de qualidade a um custo-benefício melhor e resolvi arriscar, eu tinha um pouco de receio de comprar essas coisas via China, né? É... Enfim, acabei arriscando, vamos ver o que deu, né? Eu dei uma pesquisada conversei com bastante gente que compra falou, ah meu, é, tranquilo demora um pouquinho pra chegar no meu caso acho que demorou 50 dias pra chegar paguei na época, se eu não me engano 48 dólares coisa assim não, desculpa, foi até menos eu sei que saiu 170 e poucos reais, tá? a aquisição dessa carretilha aqui, ó Falcon Cygnite Falcon é uma carretilha que o pessoal tem falado muito bem dela tá? uma carretilha é... leve uma carretilha bem... né? compatível com o que a gente faz aqui uma boa velocidade de recolhimento a especificação dela é o seguinte, ó vou mostrar pra vocês 11 enrolamentos dá uma olhada aí, ó legal? é uma carretilha que tem um recolhimento 7,2 pra 1 ou seja, tem uma velocidade relativamente boa é... drag máximo de 8 kg então não precisa mais do que isso aí pra pescar traíra legal? e ela pesa 190 gramas ou seja, uma carretilha relativamente leve tá? do que a gente usa aí galera, primeira coisa não sou teórico não sou um cara super técnico em questão de carretilha, tá? pra falar a respeito de material pra avaliar eu avalio ela na prática tá? então vou colocar ela pra usar ver o quanto que ela me aguenta porque tem muito carretilho teórico que mal vai pra água eu não, sou um cara eu tô direto na água eu mou o carretilha acabo com tudo entendeu? não tem jeito é foda e... peraí, quer saber? vamos pegar esse daqui pra ver se aguenta a ideia é essa e... deixa os comentários aí a respeito se alguém já teve alguma carretilha igual né? enfim... e o que é bacana nessa carretilha, galera ela vem com o segundo carretel vou mostrar pra vocês aqui, ó a carretilha olhando ela aqui a grosso modo vai ser bem acabada a cor grafite, ó bem legal gostei do acabamento pelo menos a aparência dela por fora bem legal tá? tem os Knops de EVA isso aí tem muita gente também que fala ah, pô prefiro de... de camurça não de... né? plástico ou prefere daqueles de... chama? parece uma rolha, né? aquela coisinha lá enfim... frescura pra mim tanto faz vou ficar aqui enrolando aqui pra mim tanto faz o... você viu como que eu manjo? ó outra coisa legal nessa carretilha a tampa lateral tá? ela é uma tampa lateral tem uma cavinha aqui embaixo que nem... lembra muito da Shimano e ela tem o... o controle de freio dela externo, ó tá? então é legal isso aqui ponto a ponto você consegue regular aqui, ó isso é bem interessante porque você não precisa abrir a tampa lateral pra você poder regular né? você vai mudar de isca um pouco mais pesada o freio dela é magnético tá? tem 10 imãs aí, ó como você pode ver isso é legal também eu costumo usar Shimano que é freio centrífugo então não vou... vou poder ver comparar com essa daqui que é um freio magnético já usei alguma das magnéticas que é freio magnético achei bem prático tá? porque é uma coisa que você regula com mais facilidade em vez de ficar soltando aquelas buchinhas tem um carretel fundo, né? que é esse aqui e vem um outro carretel ó um carretelzinho legal de alumínio todo perfogadinho aliviado bem levezinho vamos ver como funciona o carretelzinho que vem a mais, galera é esse aqui, ó ele é um carretelzinho raso, ó isso eu quero testar, ó porque às vezes eu vou pescar eu quero às vezes pescar com uma isca mais leve, né? uma isquinha menorzinha abaixo de 5 gramas principalmente a gente pesca às vezes tilápia jacundá isso é uma coisa que estava me fazendo falta a gente vai com uma né? com um carretel muito pesado com um líder muito pesado para trair eu quero montar um negócio bem levezinho só para pescar esse tipo de peixe tá? vou colocar um líderzinho bem fininho uma linhazinha bem fininha para testar as iscas mais leves legal? aqui tem a tampinha ó você encaixa aqui como toda a carretilha e trava né? a travinha aqui, ó macio o recolhimento pelo menos aparentemente ó o carretelzinho roda legal vamos testar galera eu acho que é uma opção para quem está procurando uma carretilha barata né? e quer né? correr o risco de trazer da China pode acontecer de pagar na alfândega ter que pagar imposto o caramba mas é um recurso aí que às vezes o pessoal usa bastante né? para ter um produto de qualidade a um preço mais acessível legal? fica a dica já dá o like aí no vídeo ativa o sininho tá? e sempre aquela coisa Frog Rater nelas pá! e sempre a gente tá? e sempre a gente tá?